Bem-vindos ao nosso vídeo de Astrologia Diária. Antes de mergulharmos nas previsões dos signos, quero lembrar a todos que compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares e deixem aqui nos comentários, logo abaixo, suas dúvidas sobre astrologia, suas experiências. Também, hoje em especial, queremos parabenizar todos os aniversariantes deste dia. Que este novo ciclo seja repleto de realizações, amor e muitas bênçãos cósmicas. E agora vamos descobrir o que os astros reservam para cada signo. Preparem-se para uma jornada emocionante pelo zodíaco. Aries. Com as energias benéficas de Júpiter, fortaleça os laços com seu parceiro ou parceira, mergulhando em uma intimidade profunda. Cuidado com o cansaço. Verifique a sua alimentação e também as vitaminas para recuperar o ânimo. A esperança e a perseverança serão suas aliadas poderosas para alcançar seus objetivos. Solteiros que buscam o amor, desenvolvam a arte da persuasão em novos encontros. Abrindo caminhos para o sucesso no amor, pois os caminhos estão abertos. No trabalho, alguns deveriam fazer uma pausa. Outros, reavaliar o seu plano de ação. Pois agora parece que você está ou estará sendo levado a sério. As cores vermelho e branco. Números 5, 11 e 23. Touro. Enfrente as realidades práticas com paciência no dia de hoje. Tire um tempo para si. Recarregue suas energias mentais. Afastando-se de conflitos cotidianos. Abrace-se para mudanças e visões radicais. Assim você ganhará clareza. Momentos intensos e sensuais poderão surgir. Aproveite-os. Concentre-se em seus objetivos principais. Ignore as demandas alheias e trabalhe de forma independente. Não se envolva em fofocas, disque-disque. Tenha cuidado com mal-entendidos. As cores. Verde e marrom. Números 2, 8 e 15. Gêmeos, em meio a rumores, rejeitem a crença em fatos que não são comprovados. Seja um pouco igual o São Tomé. Sabe quem é São Tomé, né? Aquele que só acreditava vendo. Então busque informações adicionais para ter mais clareza, para ter certeza. O cansaço pede uma desintoxicação. Cuide de si. E outra coisa. Larga um pouco o celular, por favor. Preocupações alheias podem ser desafiadoras de enfrentar sem perder algum humor. No amor, aproveite a chance de esclarecer o passado, trazendo valiosos aprendizados para o futuro. Energize-se para lidar com preocupações materiais, evitando a tensão nervosa. Converse com seus superiores sobre as limitações do trabalho. Cores, amarelo e azul. Números 3, 9 e 21. Câncer, um clima construtivo, favorece relações pessoais e oportunidades de novos contatos. Evite perder tempo com assuntos insignificantes, que minam sua energia. Resolva problemas fazendo as perguntas certas e movimentando-se para o progresso. Abra-se para reviver a vida amorosa. Deixando certos hábitos para trás. O seu parceiro ou parceira estará pronto para o amor e, se estiver solteiro, esteja atento às oportunidades. Com diligência, resolva oportunidades e estabeleça novas alianças de sucesso. Cores, prata e branco. Números 2, 7 e 18. Leão, prepare-se para um dia cheio de possibilidades. Seja o líder que você é e evite assumir problemas alheios. Foque em suas próprias conquistas. Pode descer, pois sua energia está em alta, mas tenha cuidado com lesões. No trabalho, colabore com colegas, mostrando sua generosidade e habilidade de trabalho em equipe. O seu charme magnético está em ascensão e você tem o poder de atrair atenções positivas. Seja seletivo e direcione essa energia para fortalecer os laços com quem realmente importa. A pessoa amada estará mais disposta a fazer concessões em prol do relacionamento. Então, esteja também. As cores dourada e laranja são as favoritas para você nesse dia e os números 5, 11 e 25. Virgem, prepare-se para brilhar com sua opinião realista e valiosa. Equilibre-se. Não se pressione demais e encontre tempo para exercícios e descanso. A sua postura otimista, ela atrai pessoas ao seu redor e você se sentirá útil e valorizado pelo seu círculo social. No amor, abra-se para viver a paixão com intensidade, pois é uma experiência que vale a pena. Mostre seu ponto de vista nos projetos em grupo, pois você é a peça-chave para o sucesso. Esteja preparado para consultas e discussões, pois a sorte está ao seu lado e grandes oportunidades estarão à sua espera. Cores, verde e marrom, números 4, 13 e 29. Libra, chegou o momento de agir com determinação e esclarecer tudo antes de seguir adiante. As influências planetárias estão impulsionando sua intuição e o seu ânimo, mostrando que você está no caminho certo para conquistar grandes realizações. Então deixe a sua imaginação voar alto e compartilhe suas ideias com entusiasmo, pois elas têm o poder de transformar o seu destino. Equilibre suas finanças e emoções, desviando-se das tensões que apenas atrapalham o seu brilho. Comunique-se abertamente com seus superiores, mostrando toda a sua capacidade de superar desafios e conquistar vitórias. Cores, rosa suave, azul celeste, números 6, 15 e 24. Escorpião, prepare-se para uma jornada emocionante e repleta de desafios. Abra-se para o humor e concentre sua energia com foco na eficácia. Combinando momentos de descanso com a ação poderosa. Use a sua sabedoria das experiências passadas como uma bússola para guiar as suas decisões. Seja ousado, seja ousada nas suas expressões e mostre ao mundo a sua autenticidade. Encare obstáculos com coragem e determinação, pois o sucesso te aguarda ali do outro lado. Aprenda a gerenciar suas finanças com confiança, pois a prosperidade, ela está ao seu alcance. Basta você querer e fazer a coisa certa. Cores, borgonha e preto, números 4, 12 e 22. Sagitário, hora de brilhar intensamente e contagiar todos ao seu redor com a sua energia positiva e contagiante. Declare suas opiniões com confiança e sem medo. Afinal, você é uma força da natureza. A estabilidade emocional que você exala atrai conexões poderosas e momentos de introspecção trazem revelações importantes. Seja racional e assertivo, mas não se esqueça de demonstrar carinho e afeto às pessoas que você ama. Busque informações confiáveis para tomar decisões ousadas e alcance voos cada vez mais altos e significativos. Cores, roxo e azul turquesa, números 9, 17 e 29. Capricórnio, preparado para uma onda de sucesso e conquistas? Espero que sim. A sua autoconfiança é um imã para atrair oportunidades únicas. Cuidado com a sua saúde, ouça o seu corpo e siga seus instintos para equilibrar corpo e mente. As estrelas conspiram a seu favor e a favor dos seus esforços a longo prazo. Então siga firme em direção aos seus objetivos, fortaleça o vínculo com seu parceiro ou parceira, abrindo o coração para o diálogo franco e amoroso. No trabalho, comunique-se de forma assertiva, mostre o seu potencial e conquiste o reconhecimento que você merece. Cores, marrom e cinza, números 8, 16 e 25. Aquário, mudanças positivas estão prestes a acontecer e você está pronto, você está pronta para recebê-las. E para recebê-las com entusiasmo, desse tempo para recarregar a energia, o ar livre, conectando-se com a natureza. Você precisa disso, é importante. Seja autêntico em suas interações, pois o mundo precisa da sua autenticidade. Encare as mudanças com positividade e adaptabilidade, pois são elas que te levarão a novos horizontes. Priorize o que realmente é essencial e siga em frente com toda a sua originalidade e brilho. Cores, azul e verde água, números 7, 14 e 21. Peixes, prepare-se para uma explosão de confiança e carisma. Seja um líder ou uma líder nata. E se expresse publicamente, permita-se desfrutar de momentos de relaxamento mental, através da arte e criatividade. Empudere-se para realizar seus planos com entusiasmo contagiante. Abra-se para novas experiências e liberta-se de hábitos antigos que não te servem mais. Esteja aberto a conceitos valiosos que te guiarão a momentos desafiadores, conduzindo você ao sucesso merecido. Cores, vilás e turquesa. Números 3, 11 e 20. Cores, vilás e turquesa.